Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para dar uma dica muito importante para vocês na hora de vocês descartarem vidro ou alguma coisa quebrada. Ontem a minha menina quebrou esse copo, então preocupado como eu irei descartar esse copo, eu fiz da seguinte forma, eu peguei uma garrafa, cortei a parte de cima da garrafa, então eu coloco meu copo de gênero na garrafa, com a parte que eu cortei eu fecho ela, com uma fita adesiva eu vedo ela, coloco em volta, fecho bem direitinho, com uma fita branca que eu colei aqui, coloquei o nome Cuidado Vidro, para que as pessoas que vão pegar esse lixo, elas possam saber que aqui contém vidro, porque muitas pessoas que trabalham com reciclagem, elas costumam pegar no lixo dos prédios, enfim, das casas, esses vasilhando para reciclar, então aqui ela já vai ver que algo de errado tem, inclusive eu até tirei o rótulo para ficar mais fácil da pessoa entender, porque geralmente as pessoas jogam de todo jeito, então essa aqui é uma forma prática, segura, de nós descartarmos o nosso vidro, alguma coisa assim que quebrou, e necessita de cuidado, você tanto pode cortar a parte de cima da garrafa, como pode cortar a parte de baixo, fica aí o seu critério, como você achar melhor, tá bom? Mas essa é uma dica muito legal para nós descartarmos o nosso vidro, tá bom pessoal? Até a próxima!